Não. E quem disser isso é intelectualmente desonesto. E explico porquê. Isto não é uma questão de investimento, não é uma questão de nada. À parte da questão política, enfim, do investimento que existe nos professores ou não, e de tudo aquilo que eles já têm que fazer, os sacrifícios que têm que fazer, acrescentar-se-lhe um layer de ensiná-los o que é que é a internet e a cultura que têm que passar sobre como estar na internet e fazê-los sem preconceitos existentes, tens a questão de, como dizias há pouco, das aulas de TIC, que não evoluíram desde que eu tive aulas de TIC há 15 anos atrás, que é ver como é que se funciona no Microsoft Office. E, portanto, a grande questão aqui é, quando existe algum fenómeno online que é tratado em aulas, os relatos que nós vemos é ou professores que dizem, ah, vocês estão a dizer isso e isso é uma grande parvoice, não liguem. Por exemplo, agora, esta questão da roupa da Zippy, que é daqueles fenómenos online, como a pessoa não percebe bem como é que acontece, que sempre existiu roupa unissex, sempre, sempre, toda a gente comprova roupa unissex, toda a gente tem uma história, ainda por cima de quem tem irmãos, toda a gente tem uma história de que eu vestia a roupa do meu irmão ou da minha irmã, pá, porque era o que servia e isto nunca foi drama para ninguém na vida. E, de repente, a Zippy, pá, em vez de dizer unissex, diz genderless, que é unissex em inglês. E as pessoas entraram aqui e encanitaram numa coisa completamente grave. Não, não, isto não deixam as crianças ser crianças, não sei o que, não sei o que mais. Por causa do online, pronto, aquela bolha explodiu, rebentou, isto de repente, notícias por todo o lado, e o fenómeno foi para as escolas. Os meus, obviamente, foram ver isto para perguntar, ah, pessoal, viu isto? O que é que acha disto? E as pessoas, em vez, os professores, em vez de haver uma, porque deveria haver uma cadeira como a de formação cívica, que eu espero que esteja diferente no meu tempo, porque o meu tempo de formação cívica era para onde nós íamos jogar, pá, porque chegavam lá e diziam, têm trabalho de casa para fazer, então pronto, vá. Não havia matéria, portanto, o professor aproveitava para despachar umas coisas, não tinha tempo, e nós aproveitávamos para fazer porcaria, basicamente. Devia haver uma cadeira, e isto é, principalmente no nosso sistema de ensino, é muito grave, que nos ensinasse algo mais filosófico, ou seja, que nos ensinasse a refletir. Não temos momento algum no nosso caminho, principalmente na escola pública, que nos ensine a refletir, porque até a de filosofia ensinam-nos a decorar os textos dos filósofos, não a refletir sobre o que é que eles estão a dizer. Nós nunca refletimos. Nós nunca refletimos.